Alô amigos do futebol, quarta-feira de Clássico América e ABC, 8 da noite na Arena das Dunas com transmissão do futebol da 98. E lembrando sempre que a nossa transmissão começa 19 horas pelo youtube.com.br 98FM Natal e depois segue também pelo canal convencional. Clássico tem favorito, está definido América pelo fato de estar com 100% de aproveitamento, ter marcado 19 gols, sofrido apenas 2, um saldo de 17. Ele é pelos números o favorito para o confronto desta quarta-feira contra o ABC? Eu entendo que não, muito embora na minha avaliação Clássico tem sim favorito. Eu não comungo muito desta tese de que o Clássico é um jogo diferente e não tem favoritismo. No caso específico deste Clássico, desta quarta-feira, América e ABC, é evidente que o América é favorito. O América tem um favoritismo, ainda que não seja um favoritismo exagerado pela situação de tabela das duas equipes, mas o América vem fazendo uma campanha mais consistente que o ABC. Vem fazendo uma campanha mais convincente que a campanha do ABC. Se este favoritismo, que eu entendo que é do time do Vaguinho Dias, ele será efetivamente referendado, confirmado no campo de jogo, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Ontem, eu conversei com o técnico Francisco Dias por telefone e ele me disse o seguinte, abre aspas, só Jesus sabe o time que eu vou colocar em campo, fecha aspas. E, evidentemente, que ele não estava se referindo ao técnico do Flamengo, porque o ABC tem dificuldades para montar o time para o Clássico desta quarta-feira. Jogadores contundidos, jogadores vindo de lesão, jogadores que chegaram e ainda não jogaram pelo time do ABC, como o caso do Pedro Costa, do Vinícius Leandro. Então, o ABC vai com um time diferente para o confronto desta quarta-feira. No América, o Vaguinho já definiu o time. Volta o Geninho para a zaga, o César Sampaio continua fora, volta o Johnny que estava suspenso. Então, é o mesmo time que vinha jogando. Ele tem um componente, o Vaguinho, que falta ainda ao ABC, que é o conjunto e que é o entrosamento de uma equipe. Então, esses fatores me fazem pensar, me fazem imaginar que o América leva, sim, um favoritismo para o Clássico desta quarta-feira na Arena das Dunas. Zandik Gondin Alves Júnior apita o jogo. E vejam só, é o segundo Clássico da carreira do Zandik. É o segundo Clássico da carreira do Zandik, que tem uma característica. É um árbitro disciplinador. Disciplinador. Então, nesse aspecto, é bom que jogadores de América e ABC se precavenham, entendeu? Porque o Zandik, ele é um cara duro na aplicação das regras, muitas vezes exageradamente duro. De modo, minha gente, amigos da 98, que eu espero um grande jogo de futebol nesta quarta-feira, 8 da noite, na Arena das Dunas. E muitas vezes, você vai dizer, poxa, o cara está dizendo lá que o América é favorito. Eu estou dizendo, é a minha opinião, eu não sei se é a sua também, mas essa é a realidade. Vamos para o jogo, todo mundo ligado aqui na 98. Valeu!